É do Matuto, avisa que eu cheguei, me ruga aí E essa turma da pisarinha, chama, 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 chama E o piseiro tá rolando, a putaria vai começar Tô com o Edu Matuto, vamos, bota pra torar De manter o lugar pra dentro, quem tem dó é violão Já mandei marcar em conto, que já, já tem o bolão Até essa turma da pisarinha, que também dá pra pegar De lá vai ter uma danadinha, pode ficar sossegada De manter o lugar pra dentro, quem tem dó é violão No piseiro do xirilo, ao vivo no paradão O piseiro tá rolando, a putaria vai começar Eu tô com o Edu Matuto, vamos, bota pra torar Tem turma da pisarinha, que também bota pressão Lá vai ter uma danadinha na frente do paradão Olha a turma do pisar Rasga Estourou mais uma Vai é do Matuto E a turma da pisarinha E quem dorme cedo é galinha Aqui a gente vira noite no forró Chama na caltraga E o piseiro tá rolando, a putaria vai começar Junto com o Edu Matuto, vamos, bota pra torar De manter o lugar pra dentro, quem tem dó é violão Já mandei marcar em conto, que já, já tem o bolão Tem turma da pisarinha, que também dá pra pegar De lá vai ter uma danadinha, pode ficar sossegada E hoje é dia de ficar mais desconfiado E o piseiro tá rolando, a putaria vai começar Junto com o Edu Matuto, vamos, bota pra torar Tem turma da pisarinha, que também bota pressão Lá vai ter umas danadinha na frente do paradão Hoje eu tô mais perigoso do que as matas com o limpiseiro E o céu é no CD de milagres, estourando mais uma, viu? Estourou! E hoje é dia de ficar mais desconfiado Do que noé, quando viu os cubinhos entrar na ar Isso é o Wesley Cedês Estourou, 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 estourou Isso é o HDNS Pra bater no paredão Alogrelo da Seresta Lavei meu ruxo nas águas sagradas a pia E já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós, a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café, dei um beijo na ciência Seu coisê com as mulheres, tudo isso foi de graça As coisas boas são de graça A vida é de boa, não precisa de muito pra ser feliz não Só precisa de um dinheiro pra comprar o mé O leite nas crianças Mota a mulher O rei que é só fé, só fé, só fé, só fé O rei que é só fé, só fé, só fé Precisa de um dinheiro pra comprar Tomei meu café, dei um beijo na ciência Mota a mulher O rei que é só fé, só fé, só fé O rei que é só fé, só fé, só fé É o SP, tá no biche Tá no biche Rápia Rápia Fizeiro clandestino Lavei meu rosto, nas águas sagradas a pia E já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós, a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café, dei um beijo nas crianças Coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Não precisa de muito pra ser feliz, irmão Só precisa de um dinheiro pra comprar o mé O leite nas crianças Mota a mulher O rei que é só fé, só fé, só fé O rei que é só fé, só fé, só fé Só precisa de um dinheiro pra comprar Tomei meu café E os mortos da mulher O rei que é só fé, só fé, só fé O rei que é só fé, só fé, só fé Só precisa de um dinheiro pra comprar o mé E os mortos da mulher O rei que é só fé, só fé, só fé O rei que é só fé, só fé, só fé Só precisa de um dinheiro pra comprar o mé O leite nas crianças O rei que é só fé, só fé, só fé O rei que é só fé, só fé, só fé Fizeiro Cearese Devisão Braga Costa G. G. Dício Soltan M. R. Estourou Estourou E a pãozinha Boa não Top Mas o fim de semana se aproxima A mensagem chegando perguntando onde é o Lê Bate rock e rada lá no C E o paredão ligado até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto, bora aproveitar E o rio promete e a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho condição e vou pegar você também E a pãozinha Bora revoar Bora revoar E a pãozinha Mais um fim de semana se aproxima A mensagem chegando perguntando onde é o Lê Bate rock e rada lá no C E o paredão ligado até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto, bora aproveitar E o rio promete e a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho condição e vou pegar você também Bora revoar Bora revoar Bora revoar Bora revoar Música Música Os s rod원�os de galhão O TIN, TINH, MD, J.T. 42 é um para o Felipe Um menino em pôr retirou o bagelho Representando o Felipe se ela tá que dá, vai rebolar Vai novinho se agitar Preste atenção que agora eu vou mandar Colocadinha, deixando ela maluquinha Colocadinha, deixando ela maluquinha Colocadinha, rebolando Vai, Larry Fashion Toca aí, Matheus Zaruti Galera de Bacabal, Maranhão, cuida Vai Ela tá que tá, vai rebolando Vai novinha, se ajeita Piseiro tá, manda ficar de quatro Se exercita Preste atenção que agora eu vou mandar Colocadinha, rebolando Colocadinha, deixando ela maluquinha Colocadinha, deixando ela maluquinha Colocadinha, deixando ela maluquinha Colocadinha, rebolando Vai, vai, vai Colocadinha, deixa dela maluquinha Colocadinha, rebolando Vai, 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 colocadinha, deixando ela maluquinha Colocadinha, rebolado, vai! Chaca, irmãos, o show as! É a melhor, viu? Bora e quero o garagem, Domingos Morão Chama! Vai, Dupor Rose! Isso é o Sena do Piseiro Olha a pegada, vai! Aí! Vem, bebê! Passei a noite pensando e quase que eu não durmo Lá pra derrapada porra, ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrai Pira a calcinha, amor, joga essa bunda e vai Passei a noite pensando e quase que eu não durmo Lá pra derrapada porra, ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrai Tira a calcinha, joga essa bunda e vem pra trás, vem! Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás E me chamou, jogando ela demais Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Ai! Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás É o som do pare não! Chama no pincel! Senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrai Tira a calcinha, pô Joga, bebê, vai! Senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrai Prepara mulheres na frente do palidão e vai jogando Pra trás, toma Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, que bicha boa Jogando é leque mais Olha pra trás, pra trás, pra trás, olha pra trás, pra trás Toma, toma Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Ela bicha, ela bicha Puxa a vida, hein É o que? Eu quero que tu me lembra Um baile de favela Pra dançar na bença Eu quero que tu me lembra Um baile de favela Pra dançar na bença Eu quero que tu me lembra Um baile de favela Pra dançar na bença Eu quero que tu me lembra Um baile de favela Pra dançar na bença Claro, te levo, só que com a condição Vai rebolar gostoso na frente do paredão Representar no baile, mostra o que sabe fazer Tu vai jogar pra nós até hoje amanhecer Claro, te levo, só que com a condição Vai rebolar gostoso na frente do paredão Representar no baile, mostra o que sabe fazer Tu vai jogar pra nós até hoje amanhecer Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço pro DJ do bar e é o DJ que agita o povo Eu vou dançar de lado Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço pro DJ do bar e é o DJ que agita o povo Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço pro DJ do bar e é o DJ que agita o povo Ei, Mã Cotá Eu quero que tu me lembra Um baile de favela Pra dançar a bença Ei, Mã Cotá Eu quero que tu me leva pra um bairro de favela Pra dançar a peça Claro, te levo, só que com a condição Vai rebolar gostoso na frente do vareirão Representar no baile, mostra o que sabe fazer Tu vai jogar pra nós até o dia amanhecer Claro, te levo, só que com a condição Vai rebolar gostoso na frente do vareirão Representar no baile, mostra o que sabe fazer Tu vai jogar pra nós até o dia amanhecer Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do bar e é o DJ que agita o fofo Ei, Matota, eu quero que tu me leva Eu bairro de favela pra dançar aberta Ei, Matota, eu quero que tu me leva Eu bairro de favela pra dançar aberta Ei, Matota, eu quero que tu me leva Eu bairro de favela pra dançar aberta Ei, Matota, eu quero que tu me leva Eu bairro de favela pra dançar aberta Uma menina que não trabalha no job Toda viciada e seita Sentindo pique pro cara que é bigode Toda viciada e seita Sentindo pique pro cara que é bigode Toda viciada e seita Uma menina que não trabalha no job Toda viciada e seita Sentindo pique pro cara que é bigode Olha aqui toda safadinha Ela vem se envolver comigo Essa aqui é do job Gosta de correr perigo Viciada e seita Essa menina e seita Olha aqui toda safadinha Ela vem se envolver comigo Essa aqui é do job Gosta de correr perigo Viciada e seita Essa menina e seita Vem safadinha Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Toda viciada e seita Sentindo pique pro cara que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Toda viciada e seita Sentindo pique pro cara que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Toda viciada a gente vai Sentir um pico do cara que é bigode Olha aqui toda safadinha, ela vem se envolver comigo Já sei que é do job e gosta de correr Perigo viciada, é sentar, essa mina é do corre Vem safadinha, ei ei Olha aqui toda safadinha, ela vem se envolver comigo Já sei que é do job e gosta de correr Perigo viciada, é sentar, essa mina é do corre Vem safadinha Hoje em dia é dificilizar Uma menina que não trabalha no job Toda viciada a gente vai E não vai Alô, já dá pra você ver Essa é mais uma, uma E tamo aqui, eu com o Pai Cor A tua mamãe do seu rão da bar Grita com o Pai Cor E tá mais rã, com o Pai Cor Tô sentada, faz placa Minha bocada, faz placa E nossa porta vaza, porque namorar não pode Mas tamo eu sentar, vou te fenotizar A mão já rebolar, te deixa louco E o Rolex faz tic tac, a mão vinha é do tiktok Quer postar foto comigo, porque engajamento sobe Mas tamo eu sentar, vou te fenotizar Que hoje eu vou sentar e rebolar gostoso E pede aqui no meu ouvido que você mais gosta Bota, 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 bota Só quando se apega que eu te pego toda hora Bota, 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 bota Roma se não rola, eu dentro ou depois tô fora Quer me assumir no fim disso, o mundo é muito afona Se eu tô rebolando, eu levo-te e estigando Se eu tô rebolando, eu levo-te e estigando Você tá rebolando, eu levo-te e estigando E você tá rebolando de quarto e me estigando Você tá rebolando de quarto e eu tô gostando Você tá rebolando de quarto e me estigando Você tá rebolando de quarto e eu tô gostando O melhor piseiro do Brasil, bebê! Rasca! E pede aqui no meu ouvido que você mais gosta Bota, 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 bota Só quando se apega que eu te pego toda hora Bota, 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 bota Roma se não rola, eu dentro ou depois tô fora Tu quer me assumir no fim disso, o mundo é muito afona Se eu tô rebolando, eu levo-te e estigando 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 Ah, cê tá rebolando de quarto e eu tô gostando Cê tá rebolando de quarto e me estigando Cê tá rebolando de quarto e me estigando Cê tá rebolando de quarto e eu tô gostando Bora daí, o Tom! Fox Cabuloso! Tamo junto! O nome dele é TR Sacote! Eita! Bora, Zézinho Drinks! O melhor drink de cara da Ubal Chame e cuida! Ela é linda, semi-nu, uma banheira com espuma Nós dois cortei na lombra, um líquido de chocolate Brilhosa como a lua, seu corpo é uma textura E quando ela tá em cima, mostra quem é de verdade Ela pede que bate, tapa na sua rapida Tô sem piedade O jogo que deixa vermelho, a sensura da parte Demonstra a brincadeira, aquecendo o round Não só você é de verdade Ela é linda, semi-nu, uma banheira com espuma Nós dois cortei na pernoite, um líquido de chocolate Brilhosa como a lua, seu corpo é uma textura E quando ela tá em cima, mostra quem é de verdade Ela pede que bate, tapa na sua traseira Tô sem piedade, eu vou te deixar vermelha A sensura da parte, te mostra a brincadeira Aquecendo o round, força você a joelha Ela é linda, semi-nu, uma banheira com espuma Nós dois cortei na pernoite, um líquido de chocolate Brilhosa como a lua, seu corpo é uma textura E quando ela tá em cima, mostra quem é de verdade Ela pede que bate, tapa na sua traseira Tô sem piedade, eu vou te deixar vermelha A sensura da parte, te mostra a brincadeira Aquecendo o round, força você a joelha Ela é linda, semi-nu, uma banheira com espuma Nós dois cortei na pernoite, um líquido de chocolate Brilhosa como a lua, seu corpo é uma textura E quando ela tá em cima, mostra quem é de verdade Quando ela pede que bate, tapa na sua traseira Tô sem piedade, eu vou te deixar vermelha A sensura da parte, te mostra a brincadeira Aquecendo o round, força você a joelha Quando ela pede que bate, tapa na sua traseira Tô sem piedade, eu vou te deixar vermelha A sensura da parte, te mostra a brincadeira Aquecendo o round, força você a joelha E a pãozinha da cachoeira, meu patrão É o Igão, é o Japãozinho Assim tamo nessa, hein, pai A vez é que explodir Isso é francês do Silva O vaqueiro abençoado por Deus Saudade, eu tava no baile Arritimado no meu tamborzão A bebida, a mulher à vontade A putaria e proibidão Já bateu a onda, o baile tá lotado Hoje eu tô gostoso, piranha pra caralho Vem que eu tô geroso, tu chucar no paro Não fica em jogador, caro de copo na mão Paradinho de cantinho posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão Cantinho de copo na mão Não parado em picadinho posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão Isso é francês do Silva O vaqueiro abençoado por Deus Antes saudade que eu tava num baile Arritimado no meu tamborzão A bebida, a mulher à vontade A putaria e proibidão Já bateu a onda, o baile tá lotado Hoje eu tô gostoso, piranha pra caralho Vem que eu tô geroso, tu chucar no paro Não fica em jogador, caro de copo na mão Paradinho de cantinho posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão Cantinho de copo na mão Paradinho de cantinho posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão Puxa agora e pega Isso é francês do Silva O vaqueiro abençoado por Deus O vaqueiro abençoado por Deus Filho de semana chegou e eu quero pra vaquejada Ligar o paredão até o taz da madrugada Ficar muito doidão e tomar muita cachaça O bolão já ganhei, com a vaqueira eu vou gastar Filho de semana chegou e eu quero pra vaquejada Ligar o paredão até o taz da madrugada Ficar muito doidão e tomar muita cachaça O bolão já ganhei, com a vaqueira eu vou gastar Filho de semana chegou e eu quero pra vaquejada Na vaquejada eu vou botar é pra atorar Filho de semana chegou e eu quero pra vaquejada Filho de semana chegou e eu quero pra vaquejada Ligar o paredão até o taz da madrugada Ficar muito doidão e tomar muita cachaça O bolão já ganhei, com a vaqueira eu vou gastar Filho de semana chegou e eu quero pra vaquejada Ligar o paredão até o taz da madrugada Ficar muito doidão e tomar muita cachaça O bolão já ganhei, com a vaqueira eu vou gastar Na vaquejada eu vou botar é pra atorar Três dias de virada eu vou botar é pra lascar Na vaquejada eu vou botar é pra atorar Três dias de virada eu vou botar é pra lascar Tchaca, 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 tchaca Alô, ato, tamo junto, é nóis, vem Bala, ato, tchaca, tchaca, tchaca Alô, ato, tamo junto, é nóis, vem O seticão do piseiro estourou papá Tchá, tchá, tchá Vamos sair um pouco pra dançar Vamos ter a vida Sobre as curvas, vamos prosar o tecto Sem alta loucura Te conheço já há tanto tempo Não quero te ter mal Mais um momento, apenas um momento Vamos sair, vamos sair, vamos sair Pagada e superada essa novinha perde a linha Na frente das amigas ela vem com desculpinha Mas no sigilinho essa novinha se derrete Do nada eu recebo uma mensagem no direct Pagada e superada essa novinha perde a linha Na frente das amigas ela vem com desculpinha Mas no sigilinho essa novinha se derrete Do nada eu recebo uma mensagem no direct Pagada e superada, vamos ver a vida Sobre as curvas, outros aspectos Sem alta loucura Te conheço já há tanto tempo Não quero te ver mal Mais um momento, apenas um momento Vamos sair, vamos sair, vamos sair Pagada e superada essa novinha perde a linha Na frente das amigas ela vem com desculpinha Mas no sigilinho essa novinha se derrete Do nada eu recebo uma mensagem no direct Pagada e superada, vamos ver a vida Sobre as curvas, outros aspectos Sem alta loucura Te conheço já há tanto tempo Não quero te ver mal Mais um momento, apenas um momento Vamos sair, vamos sair Tchau, papapá Pega as impressões, bebê O sol que tá que eu não sei, corelão Estourou, estourou Comigo a senhora Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo Você entra foda aí Eu tentei ser seu Eu quero ouvir aí Galer e o seu Deus Não é só o teu corpo que tem mel Não é a sua boca que sabe ler na brancelha Eu vou sair do ar Toca meu Dudu Bota na brancelha Ela terminou comigo Falando que eu ia encontrar ninguém melhor É só se esqueceu Que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo Pra você achar Eu tentei ser seu Já eu quero ouvir Não é só o teu corpo que tem mel Leva a brancelha Ei, porteira, estamos juntos Não é só o teu corpo que tem mel Não é só a sua boca que sabe ler na brancelha Eu vou sair do ar Atrás José, José, José Ele anda Tem que respeitar, é Chama na versão Taca no pijão Vai chegar no mais um Música Opa! Pode ser vaquejada, pastão Opa, Zebe! Onde não é se não? Ele é assim, ó Chama as bichinhas Vai rolar esquema no posto de gasolina Cê veja é lá A marcha de trem Moino de vaquejada Põe no chão, porra, mulher, cachaça e sono, padeirão Pode chamar que tem por missão Pegaram só com a mão, é estado interior É pra bater no paredão Festa do interior, eu digo chama as bichinhas Vai rolar esquema no posto de gado mesmo Cê meia e ela, marcha de pé Ruindo de vaquejada Põe no chão, porra, mulher, cachaça e sono, padeirão Pode chamar que tem por missão Pegaram só com a mão, é estado interior Põe no chão, porra, mulher, cachaça e sono, padeirão Pode chamar que tem por missão Pegaram só com a mão, é estado interior É repetor os outros pra você, papai Festa do interior, eu digo chama as bichinhas Menina da saia verde, quem te deu ela foi eu Menina da saia verde, quem te deu ela foi eu Ai, ai, menina, você não tem o casaco, pegou a saia e vendeu Ai, ai, menina, você não tem o casaco, pegou a saia e vendeu Mandei fazer uma casinha, sabia? Com vinte e cinco janelas Mandei fazer uma casinha, sabia? Com vinte e cinco janelas Para botar meu amorzinho, sabia? Tão bonitinho que por amor me casei com ela Para botar meu amorzinho, sabia? Tão bonitinho que por amor me casei com ela Menina da saia verde, quem te deu ela foi eu Menina da saia verde, quem te deu ela foi eu Ai, ai, menina, você não tem o casaco, pegou a saia e vendeu Ai, ai, menina, você não tem o casaco, pegou a saia e vendeu Mandei fazer uma casinha, sabia? Com vinte e cinco janelas Mandei fazer uma casinha, sabia? Com vinte e cinco janelas Para botar meu amorzinho, sabia? Tão bonitinho que por amor me casei com ela Para botar meu amorzinho, sabia? Tão bonitinho que por amor me casei com ela Mandei fazer uma casinha, sabia? Tão bonitinho que por amor me casei com ela Alô Leandro, trai o HC aqui, cadê você? Vem, bora viver Tá trabalhando sexta-feira, porra é desorganizado Já chamei a bebezinha, o paredão já tá ligado Porra Leandro, bota aí o mato é chato Tu trabalha pra viver, tu não vive por trabalho Já chamei a Juliana, que gosta de quicar Já chamei a Gabriela, que gosta de rebolar Que trouxe com a tua amiga, as inimiga do fim Porra Leandro, só tá jogando aqui Viver é diferente de tá vivo Primeiro vem a parra e depois os compromissos E na segunda-feira a gente vê o prejuízo Viver é diferente de tá vivo Primeiro vem a sarra, depois os compromissos E na segunda-feira a gente vê o prejuízo Viver é diferente de tá vivo Primeiro vem a parra e depois os compromissos Tá trabalhando sexta-feira porque é desorganizado Chamei as bebezinhas, os paredões já tá ligado Porra, Leandro, bota aí o atestado Tu trabalha pra viver, tu não vive pro trabalho Eu já chamei a Juliana que gosta de ficar Chamei a Gabriele que gosta de rebolar Que tem se quatro, amiga dela, azul, amiga do fim Porra, Leandro, tá faltando tu aqui Viver é diferente de tá vivo Primeiro vem a sarra, depois os compromissos E na segunda-feira a gente vê o prejuízo Viver é diferente de tá vivo Primeiro vem a farra e depois os compromissos Na segunda-feira só pra juízo Viver é diferente de tá vivo Primeiro vem a sarra, depois os compromissos E na segunda-feira a gente vê o prejuízo Ó, Cadu, Piz, é Inaguentar, meu filho Corra Ah, ah Alga, meu filho É a sensação Não para então Ih, é uma banda, é Sensação É a sensação Saia do lugar! Saia do lugar! Joga você! É navegador e o dovinho linda Alô, Petrolina! Sou vida feliz, querido! O daqui hoje é pressão, é viado, bagaceira Barra tá formada, remoada e velhedeira No paredão tocando arruviado de mulher Hoje amanheço o dia virando litro de trânsito Viado de te mantendo, de beijar pra ter amor Aqui não tem limite, agora no interior Coquinha! O pau! Tô diferente dos iguais, cê é nascido, acolhão Cuida que hoje é pressão, é viado, bagaceira Barra tá formada, remoada e velhedeira No paredão tocando arruviado de mulher Hoje amanheço o dia virando litro de trânsito Viado de te mantendo, de beijar pra ter amor Aqui não tem limite, agora no interior Aqui não tem limite, agora no interior Tô! 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 Se a gordura correou, viu? Vida de Campo Sars, vai Luiz! Sai! É navegada do rockero Vintinho pra parar Faz barulho, me aperta o lino